A LIMENTAÇÃO Imagine um novo conceito de alimentação para o seu amigo especial de 4 patas. Todos sabemos que a frescura dos ingredientes é essencial para a nossa saúde, porque conserva nutrientes, vitaminas e sais minerais, fundamentais para uma alimentação saudável, sem falar no seu sabor incomparável. Então, porquê é que o seu animal não se alimenta também com esses ingredientes? O alto valor biológico do ovo de galinha, por exemplo. Um alimento completo, como todos os aminoácidos essenciais e que são introduzidos na ração de forma fresca, preservando melhor os seus nutrientes e a sua palitabilidade. E a carne fresca? EpiOne Mediterrâneo tem 30% de carne fresca de aves, apta para o consumo humano, que apenas passa por um processamento térmico, preservando assim a sua qualidade nutricional. Sim, porque respeitamos o instinto e a natureza carnívora do seu animal. O resultado? Garantimos maior digestibilidade e absorção. O animal digere e absorve mais nutrientes, gerando menos desperdício. A carne fresca e o seu elevado teor de gordura deixam o sabor do croquete mais perto da preferência natural do seu animal. Então, por que escolher o EpiOne Mediterrâneo para a alimentação do seu pet? Porque aqui são os ingredientes que fazem toda a diferença. EpiOne Mediterrâneo. É português. É de confiança. É português. Abertura